Imagina amar alguém e esse alguém não te amar Imagina sentir dor e não poder chorar Imagina estar perdido e não poder se encontrar Imagina olhar pro céu e não poder ver o luar Se o tempo não me der, seu tempo para lembrar Que o tempo passa e já não volta para mudar Os melhores momentos que essa pobre vida nos dá Então aproveita tudo hoje e não deixa pra amanhã Só peço e não desista agora, eu sei Onde a felicidade demora e talvez te leve lá a qualquer hora Se joga todo o mal pra fora O vento sopra e vai embora Tudo que é bom já não demora E todo o resto vira história Então lembranças na memória Oh, 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 oh Nunca será tarde para amar Todo mundo perde pra ganhar Então não deixe nada pra amanhã Oh, 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 oh O amor ninguém pode comprar É melhor sorrir do que chorar Então faz tudo hoje e não deixe pra amanhã Imagina planear e depois marcar um passo Imagina estar com frio e se aquecendo um abraço Imagina a sensação de que a tristeza passou Imagina acordar e ver o nascer do sol Imagina ser feliz sem ter que lembrar da dor Imagina dar amor e ter de volta o amor Imagina ser magoado e liberar o perdão Imagina sentir paz bem dentro do coração Só peço não desista agora Eu sei onde a felicidade demora E talvez te leve lá a qualquer hora Só joga todo o mal pra fora O vento sopra e vai embora Tudo que é bom já não demora E todo o resto vira história Ou então lembranças na memória Oh, 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 oh Nunca será tarde para amar Todo mundo perde pra ganhar Então não deixe nada pra amanhã Oh, 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 oh Ninguém pode comprar É melhor sorrido que chorar Então faz tudo hoje Não deixe pra amanhã